Finalmente chegado, o mesmo gorria também, na maior parte das outras frentes. Fora necessário o envio de forças britânicas e francesas à Itália. O ataque austro-germânico a Caporetto, em outubro de 1917, havia feito os italianos recuarem 137 quilômetros. A linha aliada acabou estabilizando-se no rio Piave, a somente 24 quilômetros de Veneza. O exército italiano restabeleceu rapidamente seu moral abalado. A pressão austro-germânica se mantivera no rio Piave na primeira metade de 1918. Porém, em fim de outubro, os aliados cruzaram o rio num ataque tão devastador que os exércitos austríacos se dividiram, recuaram de maneira confusa e foram forçados a pedir o armistício depois de apenas duas semanas de luta. Em Salônica, no nordeste da Grécia, o impasse que já durava três anos entre as forças aliadas e os búlgaros, com algum reforço por parte dos alemães, foi finalmente quebrado. Os aliados fizeram uma grande ofensiva no outono de 1918. O progresso foi rápido e a Bulgária foi logo forçada a pedir paz. Em outra região, durante a Grande Guerra, houve duas longas campanhas entre os britânicos e os turcos. Na Mesopotâmia, hoje o Iraque, tropas indianas haviam desembarcado em Basra, em novembro de 1914, para garantir os campos de petróleo. Foi então feito um avanço sobre o rio Tigre, quase até Bagdá, mas faltava apoio logístico. Os britânicos recuaram até Kutaynamara, onde foram cercados e forçados à rendição em abril de 1916. Sob novo comando e reorganizados, fizeram outro avanço, que contava extensivamente com o apoio de fogo por parte de canhoneiras nos rios Tigre e Eufrates. Em abril de 1917, Bagdá foi finalmente capturada. Daí por diante, as forças britânicas investiram para o norte, chegando até Baku, no Mar Cáspio. Mais a oeste, no início de 1915, os turcos fizeram um ataque mal sucedido ao Egito, cruzando o canal de Suez. Este era guarnecido por tropas britânicas e canadenses. Este ataque pôde ser repelido sem dificuldade. No final de abril de 1916, os britânicos cruzaram o canal e iniciaram o avanço sobre o Sinai. Havia um impasse na frente de Gaza. Esta foi a única vez em que se usou tanques no Oriente Médio. As condições do deserto, porém, mostraram-se desfavoráveis. Os britânicos optaram pelo apoio maciço da cabalaria montada. Em uma estrada, uma adutora de água e uma via férrea tiveram que ser construídas no deserto sem trilhas. Só então, os britânicos puderam romper as defesas turcas. No outono de 1917, os britânicos chegaram a Jerusalém. A esperança de novos avanços foi destruída por pedidos de reforços do Oriente Médio para ajudar a conter as investidas alemãs sobre a frente ocidental. Assim, seguiu-se um período relativamente estático. A ofensiva só foi retomada no outono de 1918, lançando-se para o norte, sobre a região onde é atualmente Israel. Uma arma que se mostrou especialmente eficaz no Oriente Médio foi um carro blindado Rose-Royce, amplamente usado para reconhecimento. Era tão confiável que modelos iguais prestaram serviço ativo no deserto norte-africano mais de 20 anos depois. Os turcos também enfrentavam a revolta árabe e a sua retaguarda. Esta havia sido amplamente fomentada por um oficial britânico, T. E. Lawrence, visto aqui em trajes árabes à direita da figura com barba que está ao centro. Em fim de outubro de 1918, os britânicos chegaram a Alepo. Os exércitos turcos foram derrotados e o Império Ottonômio pediu paz. Na África, os aliados tiveram pouca dificuldade para dominar o sudoeste africano alemão e a República dos Camarões em 1914. Mas a colônia alemã na África Oriental mostrou-se muito mais resistente do que se imaginava. Aqui a guerra não envolvia somente tropas brancas. Os dois lados se compunham de uma maioria de africanos negros, que eram hábis soldados nas matas. Os alemães, com forças relativamente pequenas, conseguiram manter os aliados à distância por quatro anos e só propuseram armas após o fim da guerra na Europa. A campanha também foi marcada por uma alta incidência de doenças, especialmente malária, que causaram mais baixas do que os combates. O treino principal desenrolava-se na frente ocidental. O plano aliado era continuar atacando, sem permitir aos alemães, qualquer descanso. Primeiro, veio a contra-ofensiva francesa nos flancos dos salientes alemães, em Champagne. Então, no dia 8 de agosto, os deutéricos atacaram o alinhão. Como na Batalha de Cambrai, em novembro de 1917, o ataque foi liderado por 440 TECs. Embora lentos, com uma velocidade máxima de 7,4 km por hora e pouco confiáveis em termos mecânicos, ajudaram a conseguir uma ruptura das linhas adversárias. Antes do fim do dia 8 de agosto, tropas australianas e canadenses haviam penetrado 14 km. Suas baixas foram incrivelmente leves, pouco mais de 4 mil, entre mortos, feridos e desaparecidos. Foi o máximo que qualquer ataque aliado na frente ocidental conseguiu progredir em um dia, e com um mínimo de baixas para um primeiro dia. No segundo dia, com apenas 145 tanques ainda funcionando, avançaram mais 5 km. A partir de então, poucos TECs estavam disponíveis, e o ataque parou. Ainda assim, Elf von Ligendorf, o chefe do Estado-Maior alemão, chamou o 8 de agosto de dia negro para o exército alemão. Os 30 mil prisioneiros capturados indicavam claramente que sua coesão estava agora sendo posta em dúvida. De meados de setembro, foi a vez dos americanos, que erradicaram com sucesso a saliência de Sand Hill, a leste de Verdun. Esta foi sua primeira operação independente. Tomaram parte oito divisões americanas e três francesas, apoiadas por 144 tanques, a maioria tripulada por americanos, e 2.800 canões. Atacando numa frente de 40 km, os americanos atingiram seu objetivo em quatro dias. Sua entusiasmo mais do que compensou sua falta de experiência. Então, os belgas e britânicos atacaram a partir da saliência de Ypres. Especialmente para os belgas, isto era muito bem-vindo. Por quatro longos anos, eles se agarraram ao corpo que restou de seu país. Agora, finalmente, podiam começar o trabalho de libertação da outra parte. Em 26 de setembro, franceses e americanos atacaram a acidentada e montanhosa Argonne. Nada menos de 600 mil homens estiveram concentrados em uma frente de 64 km de largura. São apoiados por quase 500 tanques e 3.000 canões. No primeiro dia, fez-se um bom progresso. A partir daí, à medida que os atacantes entravam nos bosques sobre as colinas e a resistência não vai enrijecia, o combate se tornava mais duro e a coordenação entre as unidades era cada vez mais difícil. Os tanques não podiam operar neste terreno acidentado e os atacantes tiveram que confiar em sua artilharia para prosseguir. as bem preparadas posições